Olá pessoal, vêm fazer um alerta, essa casca de banana, acabei de comer uma banana, tem uma casca. É veneno, ok? Não pode comer, não é para você comer. Porque eu vi um vídeo no Youtube, dizendo que esse aqui tira dor de cabeça, antidepressivo, baixa o colesterol, é bom para a prisão do ventre, comento. E que tem 590.000 pessoas assistindo, mais de meio milhão de pessoas assistiram esse vídeo, eu vi isso. Gente, eu fico assustado. Preciso avisar que isso é veneno, não pode comer. Tá? Comi banana, não essa casca. Por quê? A casca tem cianeto de hidrogênio, é veneno. Sabe aquele HCN, o ácido citrênico? É veneno, ele tem 1,33% miligramas de veneno, por grama, é muito alto. É 10 vezes mais permitido pela segurança. Então, ninguém come casca, nem dá para o cachorro, nem para ninguém, ok? Tem gente que fala que não dá para o animal comer, tem muitas, isso é muito besteira, gente. Na internet que você vê, tudo bem, tem gente que usa isso aqui para passar no rosto, isso não tem problema nenhum. Mas, consumir, para emagrecer, está na moda, começar a usar casca de frutas para não emagrecer. Olha, cianeto de hidrogênio é veneno, ok? A banana tem 10 vezes veneno que é permitido. É veneno fatal, mortal. Você não pode usar de jeito nenhum. Então, ele tem 1,33 miligramas desse veneno, de cianeto, por grama. É 10 vezes mais alto do que é permitido, é 100 miligramas por quilo. Esse é, se for por quilo, daria 1.300 miligramas por quilo. Então, são 10 vezes, 13 vezes mais alto do que é permitido a segurança. Tem muitas frutas, por exemplo, sementes de péssico, folhas de péssico, também tem cianeto. Agora, a casa de banana, eu achei uma pesquisa, um artigo, por sem querer, eu estava pesquisando, chama... Quando você acha, eu estava procurando em inglês, esse artigo em inglês, eu vou colocar embaixo no escrito, ok? Porque você procura mousse pio, composition, chemical composition, mousse pio. Pio é casca, mousse é banana, nome científico, mousse parazieca, a mulher do paraíso. Essa banana é muito boa, claro. Mas, o casco também tem muita nutrição, ele tem extremamente alto em potássio, cálcio... Gente, mas isso é que você não pode comer, porque tem veneno. Ele pode ter mil coisas boas, não interessa, acabou. Veneno, ok? Fala para a sua sobrinha, para a sua neta, quem esta louco para emagrecer usando casca de banana, fala... Gente, é veneno, tá? Não pode usar, não come, não come casca de banana, gente. Casca de banana tem veneno, tem cianeto, tem cianeto, é veneno, é veneno, é veneno, acabou. Não come, ok? Fala para todo mundo, fala para a sua neta, a sua sobrinha, a sua tia... Aqueles que tudo é natural, isso é natural, não quer dizer natural que você pode comer. Tem outra, no Brasil, usa muito capuleto, aqueles cálcio com carbono, capuleto, para amadurecer, ele solta um gás. Uma noite, verde, amanhã ficou amarelo, também tem resíduo, ok? Você não sabe se tem veneno ou não, então, por favor, não come casca de banana. Além disso, ele, por natureza, já tem veneno, ok? Casca de banana tem veneno, banana não, banana não tem, mas casca tem, igual o péssico. Péssico não tem, mas folhas de péssico, sementes de péssico tem cianeto. Então, a casca de banana não pode comer, não deve comer, ok? Fala para todo mundo que não coma, eu fiz esse alerta, inicialmente ia ver a casca de banana, não precisa massagear no rosto, mas, gente, de repente... Esse é o mais importante, tem muita gente que esta comendo, porque aquele vídeo que eu vi, tem 590.000 pessoas que viram, que é em português. 9 benefícios de banana, que tira dor de cabeça, tira tristeza, tira gás, prisão de ventre, baixa o colesterol... Gente, pode até ser, mas lembre-se que tem veneno. Não vale a pena correr esse risco de ser envenenado, comendo casca de banana, ok? Obrigado.